Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Ezequiel do Mania Verde e hoje vem cumprir o desafio que me foi feito pela minha amiga Rosana Alves do canal Pedacinho de Natureza. Repetindo, Rosana Alves do canal Pedacinho de Natureza. E no final desse vídeo tem uma surpresa muito interessante no meu pé com cinco enxertos diferentes. Pessoal, vale a pena ver. E eu peço aos amigos, então, que não conhecem o canal Pedacinho de Natureza, vão lá e façam uma visita. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Garanto, vocês não vão se arrepender, tá bom? São vídeos muito bonitos, muito bem feitos, muito bem produzidos, né? E um conteúdo também muito legal, tá? Ela fala sobre plantas, cultivos, dicas de cultivos. Ela fala sobre suculentas, tá? Ela fala um pouco também sobre abelhas, já está aí. Ela tem uma criação de abelhas, já está aí lá. E muitas outras coisas desse nosso fantástico Mundo Verde. E o desafio é falar pra vocês qual canal que me inspirou, qual canal que me motivou a criar o meu. Bom, no meu caso, foram duas pessoas que me inspiraram, tá? Foi o Mauro Silva, do canal Mauro Silva. E foi o Eder Sintra. O Eder Sintra que faz vídeos aí no canal A Casa do Produtor Rural, tá bom? Então foram essas duas pessoas por trás desses canais aí que serviu de inspiração pra mim. São pessoas que eu admiro bastante. Agora vamos, então, ao vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês rapidamente aqui. Esse aqui é um pé de limão cravo, pra quem não viu, né? Está aí com nove enxertos. Vou mostrar bem rapidamente. Tô falando rápido, perdão. Pro vídeo não ficar muito chato, tá? Vou mostrar o primeiro enxerto que foi feito aqui. Já mostrei pra quem não viu. Olha só. Tá começando aqui a florescer, eu florir de novo, né? E já está produzindo novamente. Olha só, gente, como é que tá lindo isso aqui. Vou levantar um pouquinho a folha aqui por baixo. Olha só que maravilha. Esse aqui é limão tai chi, tá bom? Esses enxertos foram feitos por borbulia. Olha só, gente, que maravilha. Olha como está já florescendo aí, eu florindo. Aqui já tem mais algum limãozinho aqui, tá bom? Embaixo, rapidamente aqui, mostrando pra vocês, ó. Onde foi feita a enxertia, tá? Já mostrei várias vezes, mas tem gente que não viu, né? Borbulia. Borbulia, dois enxertos de limão tai chi, tá? Rapidamente vamos passar pro próximo enxerto. Os mais antigos, esse, né? Esse aqui já produziu também, tá? Isso aqui é laranja pira, tá bom? Inicialmente até achei que fosse mexerica pocã. Peguei uns galhos no dia, me confundi, enfim. Eu acabei enxertando laranja pira aqui, tá? Olha só. Aqui embaixo foi feita. A enxertia nem aparece mais aqui, ó. Garfala de topo em fenda cheia, tá bom? Então já mostramos os dois enxertos. Vamos para o terceiro aqui, tá? Esse aqui não sei o que é ainda, né? Só quando produzir pelas folhas aqui, ó. Parece um tipo de laranja também. Laranja lima ou pira. Vamos para o próximo aqui. Para os próximos, né? Esse aqui também mais um. Olha só. Também não sei o que é. Pode ser que seja aí, me estiria com pote. Acredito que seja isso aí. Vou mostrar mais um aqui embaixo, né? Mais um, perdão. Mais um. Tá? Esse aqui é feito por borbolia, tá? Tem um bom tempo já. Mas agora está dando nada a graça. E vamos para os últimos enxertos que eu fiz aqui, né? Recentemente que está aí com 55 dias, tá? Vamos aqui, ó. Esse aqui é limão galeguinho, tá? Já falei com vocês aí. Então não vou me ater muito não. Garfala de topo em fenda cheia, tá? Fiz aqui usando o garfo segmentado. Cortei um pedaço. Cortei uma parte boa e fiz o enxerto, tá bom? Não usei só a gema pical, não. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui, ó. Mexerica é muito forte. Também está com 55 dias. Olha, gente. Mas olha que maravilha que está esse aqui. Olha essa brotação aqui, tá? Esse aqui eu tenho o vídeo aí no canal mostrando como eu fiz esse enxerto aqui, tá? Garfala de topo também. Usando aqui um garfo segmentado, tá? Peguei a parte mais bonita do garfo. Cortei a parte de cima. Fiz a cunha e fiz por garfala de topo em fenda cheia. Vamos para o próximo aqui. Ah, sim. Está aqui esse aqui, ó. Perdão, perdão, perdão. Esse aqui é mais um de mexerica murcote, tá? Mexerica murcote. Eu acabei de mostrar também em mexerica murcote, tá bom? Todos com 55 dias. Esse aqui estava um garfo mais fraquinho. O galho também não estava muito legal. Então, está menos desenvolvido, mas está aí, gente. Está pronto aí. Vamos agora, então, para a nossa mangueira, que é a grande surpresa de hoje, tá bom? Então, pelo menos para mim. E acredito que muita gente também será, tá? Essa é a minha mangueira. Usei um cavalo de manga espada, tá? Que é até, ó. Daquela mangueira que vocês estão vendo ali, toda florida. Se Deus quiser, vai dar bastante manga de novo. Vamos lá. E nesse cavalo, eu fiz cinco enxertos com cinco variedades diferentes, tá? Vamos mostrar uma aqui, então. Vamos começar aqui para as que estão comendo a floração. Aqui, ó. Esse aqui já florescendo. Manga, ubar, né? Mangueta. Em alguns lugares conhecidos como manga carlotinha também. Inclusive aqui, mais conhecido como manga carlotinha. Embaixo está... Vamos falar muito, então, o vídeo não fica muito longo. A marca da enxertos. Bom, se viram, não sei, mas está aí. Vamos agora aqui, né? Para o próximo. Esses aqui são os galhos que estão, assim, mais rigorosos, né? Foi feito primeiro, uma série de coisas. Há uma competição natural. Outros galhos e tal. Essa aqui, para mim, é a verdadeira manga carlotinha. Vou deixar a imagem aí que vocês possam ver aí, tirar suas conclusões. Olha só, gente, que maravilha, tá? Por enquanto, só está aqui com esse cacho aqui de flores, né? Mas as gemas aqui já estão começando a dar sinal. Muito provavelmente vão sair outros galhos também, tá? Outros cachos, perdão. Vamos agora para a terceira variedade que eu estou fazendo aqui agora, tá? Esse aqui está bem bonito também, gente. Olha como é que está esse aqui, né? Todos os quatro galhos que estão aqui, os quatro ponteiros estão com uma floração bem bonita. Inicialmente saiu com uma mistura de brotação floral com brotação vegetativa. Vocês podem ver que tem algumas flores aqui, tá vendo? Mas parece que não vai comprometer, não. Talvez, pode ser que dê alguma manguinha aí para a gente ainda, tá? É a primeira floração. Aqui embaixo tem aqui, manga, espada ou bourbon da casca verde. Vamos lá. Está escondidinho aqui, ó. E um cachinho já até secou, né? Aqui embaixo está saindo mais, tá vendo? Mais um cachinho aqui, tá? E aqui por último, né? Não é por último, penúltimamente que eu estou mostrando. Essa variedade aqui, a princípio, pensei que fosse a manga palmer. Mas não é, gente. Depois eu vi a manga, já falei isso aí. Para mim é um tipo de coração de boi. Olha que coisa linda que está isso aqui, gente. Primeiramente, olha a cor. Esses cachos, né? Olha só. Essa hache floral aqui. Um tom de vinho bem bonito mesmo, né? E são cachos bem robustos. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui, então, está simplesmente maravilhoso, espetacular. Dizem que coruja que eu não gavo, estou com pau nela. Mas vocês vão tirar as conclusões ali se eu estou exagerando, gente. Olha como é que está isso aqui. Olha só. Olha o tamanho desse cacho, dessa fluorescência, né? Quase que eu tenho que me afastar para conseguir pegar o cacho todo, né? Olha só. Aqui, não sei se eu vou conseguir focar. E alguns manguinhas dando as caras aí, gente. Olha só. Olha isso aí, né? Coisa linda. Sinal que as abelhas, Bia, minha amiga Bia, olha só. Estão trabalhando por aqui. Não sei quais são, não. Mas estão trabalhando. Se vai vingar, aí já é uma outra história, né? Vai depender de uma série de coisas aí. É a primeira floração, vai depender de uma chuva em um bom tempo. Tudo isso tem a ver, tá bom? Mas já está florindo, está muito bonito. Para mim já é muito bom esse resultado. Continuando aqui. Agora, gente, realmente que vem a grande surpresa, tá bom? Inicialmente, eu fiz o que foram seis enxertias, tá? Aqui seria a quinta. O que aconteceu? Aqui seria a quinta. Eu perdi. O garfo não estava bom. Acho que eu tenho um vídeo no canal aí. Fiz porque tinha que fazer. Queria aquela variedade e tal. Mas o garfo não estava bom, né? Aí não pegou. Tentei num outro momento também. Não consegui. Estava se prendendo esse galho. Perdão. Cresceu um pouco mais. Eu ia tentar novamente. Gente, perdoa que eu estou falando muito rápido. Mas é para o vídeo não ficar mais longo que já está ficando, tá bom? Então, eu vou atropelar um pouco aí e tal. Isso faz parte, né? É como se fosse ao vivo. Então, voltando ao ponto aqui. Fiz seis enxertos, né? Um eu não consegui. Estava se prendendo esse galho. Cresceu um pouco mais. Foi feito aqui, ó. Estava se prendendo essa brotação. Cresceu um pouco mais e desenvolver. Para tentar novamente aqui a cesta enxertia. Colocando uma outra variedade aqui. Talvez a manga espadinha, né? Eu não tenho aqui. Mas olha só o que aconteceu para a minha surpresa, gente. Olha isso aqui. Semana passada, eu já tinha achado que podia ser sinal de brotação floral. Fui para casa. Será? Enfim. Estou voltando aqui hoje. Vocês estão vendo. Então, esse galho, perdão. Esse galho, esses galhinhos estão florindo ou florescendo, gente. E por que a grande surpresa, né? Eu falei que era uma surpresa, uma coisa diferente. Porque esse galho aqui não recebeu enxertia nenhuma. Tá bom? Não recebeu enxertia nenhuma. Tentei, mas não deu. Erei fazer a enxertia, não tive tempo, né? Ele agora está florescendo ou florindo. Vamos começar a fechar o vídeo aqui, então. Esse pé de manga aqui deve ter mais ou menos uns dois anos de idade. Eu tenho como saber certinho, porque eu plantei o caroço e eu anotei, tá? Mas, normalmente, isso aqui aconteceria... Tem uns cachorros latinos. Vai dar problema aí, não tem jeito. O vídeo não vai ficar bom, me perdoe. Isso aqui aconteceria, normalmente, com seis a sete anos. Voltando a falar, essa mangueira tem só dois anos de idade. Então, como isso aconteceu? Agora, não tenho certeza, tá? Fiz uma adubação boa aqui, né? Mas a adubação não faz milagre. Então, o que eu penso que realmente pode ter acontecido aqui é o seguinte, tá? Tá saindo um pouco fora de foco? Vamos lá, então. Eu enxertei aqui pelo menos cinco ponteiros de plantas adultas que já estavam em fase de produção. Então, tá assim que vocês estão vendo que tá florescendo aqui. Então, eu acho, tá? Não tenho certeza. É que os hormônios produzidos por esses galhos que eu enxertei estão atuando aqui e induzindo, né? No florescimento desse galho também. Ou seja, isso é só o que eu acho, tá? Que, de repente, esses hormônios aqui estão atuando nessa planta como um todo. E estão aqui induzindo também essa planta, né? A florescer muito antes do tempo. Pessoal, isso é só uma suposição, uma possibilidade, né? Não sou, como é que a gente fala? Botânico, né? Inclusive, se tiver algum botânico aí assistindo o vídeo, ou se tiver alguém que tem um amigo botânico aí, deixe o seu parecer, o que você acha que pode ter sido aí. E eu vou aproveitar aqui agora, então, e convidar as três amigos para participar do desafio. Vou convidar aqui o meu amigo Jociano do canal Cultivando com Jociano Liberato, tá? Vou convidar aqui também a minha querida amiga Bia, do canal Bia Barbosa, Pérola do Atlântico, tá? E vou convidar também aqui para fechar o meu amigo Austin, do Pomar do Austin. Aí, Austin, tá? Estou te convidando aí, sempre fiz aquele convite, estou te retribuindo aqui agora. E eu peço a todos que gostaram do vídeo, para deixar o seu like aí, deixar o seu joinha. Quem não for inscrito, se inscreva, né? E se inscrevendo, não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Mais uma vez, perdão se eu atropelei, falei muito rápido e tal, mas é porque o vídeo já está aqui em 13 minutos, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.